Esse movimento seu é maravilhoso, inclusive eu estou lá, faço parte e tal. Como que nasce essa história tua? Como nasce a sua história como empreendedor e como nasce o clube? Então, é uma história bem, assim, diferente, né? É verdade, eu falo de empreendedorismo há muitos anos, então eu comecei, o meu primeiro contato com empreendedorismo foi ainda na escola, né? Eu tinha lá meus 15 anos, mais ou menos, e eu participei de um projeto, de uma ONG, né, centenária já e mundial, chamada Junior Achievement. Também participei lá, dei aula lá. Exatamente, então eu participei, fui atingido por esse projeto dentro do colégio. Você é aluno da escola? Eu fui aluno, exatamente, em 2000 e... O Achievement foi lá no teu colégio? Foi lá no meu colégio, que eu conheci, e aí participei, aí fui presidente da mini-empresa, que eles fazem mini-empresa, e foi uma experiência que foi muito bacana, porque a gente passou por alguns problemas, a gente fazia camisas, é uma história bem legal. E aí ganhamos lá a mini-empresa do ano, então foi uma experiência que para mim foi muito marcante. E é um projeto muito bacana, eu, quando eu dava aula, era em colégios próximos a comunidades, na zona sul do Rio, à noite, eu fazia à noite com alunos noturnos, supletivo e tal, aquela galera que ficou para trás, sobre educação financeira. Isso, legal. E era muito legal. É, eles têm vários projetos, então foi muito bacana. Mas o meu primeiro contato com empreendedorismo foi esse, no colégio ainda. E a partir dali, eu continuei, então eu continuei na Júnior, então virei também voluntário da Júnior Achievement, fui professor de empreendedorismo durante um bom tempo, sou ainda, e hoje eu estou no conselho da Júnior, da própria Júnior Rio de Janeiro. Então é uma coisa que eu sou apaixonado desde garoto, desde muito jovem. E a partir dali eu comecei a pensar em como empreender, e comecei a empreender a partir de novo ainda. Então eu já tive uma empresa de eventos, de formatura, que a gente fez durante alguns anos, formaturas para vários colégios clássicos do Rio de Janeiro, foi bem bacana mesmo. Depois eu tive uma empresa de marketing direto, de rua, então a gente trabalhava com marketing de rua também. Na verdade, a gente comprou um caminhão, e esse caminhão tinha quatro lugares, cinco lugares, na verdade, e um box atrás, que era um box de triedro, que ele virava e virava um painel, então a gente fazia meio que uma blitz nos lugares, parava com a equipe, divulgava com o panfleto, e abria o painel triedro todo, que fazia toda a propaganda. Legal pra caramba, durou pouquíssimo essa empresa, porque logo depois veio uma crise aí, foi uma coisa bem pesada, fechamos a empresa. Tive também uma empresa para eventos para jovens, então a gente fazia como as famosas de matinês, então eu cheguei a ter três matinês concomitantes, uma na Zona Sul do Rio de Janeiro, uma na Barra e uma em Niterói, lá em Itaipu. Bom, matinê na minha época, né, muitas vezes a galera que não é do Rio não vai saber o que que é, na minha época, não sei se era assim, matinê era algo que começava a te pôr às seis horas e meia-noite acabava porque era pra garotada com menos de 18 anos. Isso, é exatamente isso, e foi uma experiência maravilhosa, eu tive que lidar com dois públicos, os pais e os jovens, né, então a gente criou uma série de comunicações para a gente falar com esse pessoal, e foi bem bacana mesmo, bem legal. E hoje eu tenho o Clube Empreendedor Brasil, e agora abri, a gente vai virando empreendedor em série, né, e abri também uma MVNO, que é uma operadora móvel virtual de telefonia, né, então é bem bacana, eu estou adorando esse mundo novo aí de telefonia, com esse meu sócio. Eu vi no dia que eu estive lá, eu vi o panfleto, mas eu não me aprofundei para entender o que era. É, é um novo conceito de telefonia móvel, né, é um conceito mais enxuto para atender melhor o cliente, on demand mesmo, e fazer um atendimento mais humano, vamos dizer assim, né, então a gente usa realmente toda a estrutura das grandes operadoras, mas trabalha com o cliente bem feito para ele, do que ele precisa. Você atende um número de pessoas menor e consegue dar um atendimento personalizado. Um atendimento personalizado. Então, por exemplo, vamos entrar aqui então na MVNO, que em inglês significa Mobile Network Virtual Operator. Então a gente faz exatamente uma operadora para uma outra empresa. Então a gente é homologado pela Anatel, é Interp Mobile, se vocês quiserem ver depois lá, é interpemobile.com.br e a gente faz não só o B2B, mas o B2C. Então empreendedores que queiram usar, é uma operadora voltada para o empreendedorismo, para os empreendedores. Então os empreendedores podem pegar esse chip, utilizar esse chip, normalmente, Interp Mobile, quando você usa no seu celular, aparece lá Interp Mobile, é um operador de telefone mesmo. E a gente faz o B2B também. Então, por exemplo, a gente já tem dois cases bem bacanas aqui no Rio de Janeiro. Um é a Fala Mangueira, então a Mangueira, estação primeira de Mangueira, tem uma telefonia dela própria, uma homologada pela Anatel, eles têm uma operadora que funciona, é chamada Fala Mangueira. Então quando você coloca aqui, aparece Fala Mangueira. O chip é da Mangueira. O chip é da Mangueira. E aí engaja a comunidade. Exatamente, vai engajar todo mundo. E tem agora também, a gente foi para esse nicho de escola de samba, que é forte aqui no Rio de Janeiro, e também tem o Alô Beja Flor, que já está lançando aí. Então o Alô Beja Flor também. Então é legal porque isso, além de a gente atender como a empresa quer, nesse caso as escolas querem, aparece aqui, em vez de você estar lá com as operadoras normais, não, aparece lá, Alô Beja Flor. Sim. E o legal é que como a gente... A operadora da escola. A operadora da escola. Então por que você vai dar um dinheiro seu para uma operadora qualquer, quando você pode ajudar a sua escola? Porque ela tem um retorno ali, né? Sim, sim, ela ganha uma participação. Ela ganha uma participação. Então é bem bacana. Então o Alô Beja Flor, o Fala Mangueira, pega melhor muitas operadoras, aliás, a maioria das operadoras, porque a gente trabalha com as operadoras mesmo, né? Então assim, ela consegue pegar mais sinal ainda porque a gente utiliza mais do que uma operadora na nossa operação. Ah, você usa a antena de todas as operadoras entre aspas. É, da maioria das operadoras. Entendi. Então é bem bacana. Então onde não teria sinal, por exemplo, quando eu palestrava, um grande problema que eu viajava ao Brasil, é que eu tinha que ter quase um chip de cada operadora, porque... Exato. Uma determinada operadora, eu não vou falar o nome que eu não dá patrocínio aqui... É isso, ninguém... Não bota um real nesse programa. Ela pega em quase todo o Brasil, mas tem cidades que não. Então eu chegava, eu tinha que ter... Quando não acontecia, eu tinha que comprar um chip pré-pago na hora, ativar, porque ficava incomunicável. Incomunicável. Então você ia no interior do Ceará, umas cidades, Piauí e tal. Então com essa operadora não aconteceria, né? Porque ela aluga a antena da outra. Exatamente. Não só de uma, mas de três empresas, por exemplo. Duas, três empresas. Dependendo do local, né? Então pega muito bem. Então é um produto que a gente trouxe, é muito difundido na Europa. Tem países na Europa que 80% é só o MVNO. A grande operadora, ela está só lá com tudo, vendendo a praças pequenas. Ela sai da operação com o consumidor e fica numa operação corporativa, né? Exato. Corporativa. Então dá super certo, é bom para todo mundo. Aqui é novidade, né? Aqui é novidade. Assim, para quem está no meio de... Já não é tão novidade. Já não é tão novo. Mas para mim, eu não tinha visto esse conceito ainda. É novo para todo mundo. Todo o resto é novo, entendeu? Eu já tinha visto esse conceito em outros segmentos, mas não de telefonia ainda. Não, lá até supermercado tem operadora própria. Impressionante. E é legal que tem uma faixa de comunicação que você pode ter gratuita, que é a operadora sua. Então você não precisa pagar para uma operadora para mandar o SMS para os seus clientes. Já é seu. Então você pode fazer essa. Entre as pessoas, você pode oferecer de graça. Exatamente. Isso é bacana. Então tem várias coisas interessantes. Eu tinha visto alguns bancos que tem, né? Tem. Que tem a operadora dele, tem o chip dele, né? Isso, exatamente. O banco digital que eu uso tem a operadora dele. Também não vou falar porque não me dá para... Não precisa falar nada. Mas ela tem a operadora. É isso. Então, exatamente. A gente faz exatamente isso. Então, se a empresa, por exemplo, quiser fazer um negócio, um business, de ter essa operadora para distribuir seus chips para os seus mil funcionários, pô, ela vai pagar menos, vai ter um retorno por cima disso, vai poder mandar um SMS grátis para todo mundo, falando de alguma promoção, fazendo algum chamamento, alguma coisa. Ou a galera que trabalha com a equipe na rua, que às vezes precisa muito dessa comunicação. Precisa muito. Não o SMS diretamente, mas o SMS por dentro de um aplicativo de celular que o cara usa para trafegar dados, né? Exatamente. Então, isso é bom para as empresas, isso é bom para os clientes, é bom para os funcionários, é bom para todo mundo. E outra coisa também, se a empresa quiser, cara, eu quero muito que esse aplicativo aqui da empresa rode sem gastar a internet do meu funcionário. A gente consegue adaptar para isso. Então, a gente faz esse tipo de bem bolado para ele não gastar, para a pessoa não gastar. Entendeu? Então, por exemplo, a empresa XYZ precisa que esse aplicativo seja utilizado sempre pelos funcionários para marcar ponto, para fazer alguma coisa, mandar algum arquivo. A gente libera esses dados para poder usar outro. É bem bacana, é pré-pago com recorrência, ou seja, a empresa pode não só cadastrar o cartão dela, como ela pode receber um boleto antecipado e pagar de todos os funcionários. Ou seja, é bacana para caramba. O empreendedor vai se especializando em tudo, né? Vai se ajustando, né? Vai se ajustando a realidade brasileira, né? Exato. A gente traz o modelo lá de fora, mas aqui a gente tem que ajustar, né? E... E aí